Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Cesar aqui do canal Mochila Cheia, diretamente do Vietnã, no meio aqui da natureza pra fazer um review desse novo lançamento da DJI, esse microfone DJI Mic Mini pois é, mini porque você já tá vendo aqui ó, pequenininho, portátil, estou gravando com ele, esse review inteiro vai ser usando ele então já é um teste aí pra você ver se o som é bom, se não é aqui tá ventando bastante, vocês estão vendo as bandeirinhas ali balançando vocês não, eu pelo menos estou vendo aqui então vamos lá pra esse review, tem Vietnã, tem China, que a gente acabou fazendo uma viagem um pouco longa eu fui testando, a DJI mandou pra mim, pra ir já testando e falar ó, é legal, não é, bom enfim, você vai ver nesse vídeo uma grande vantagem também é que antes eu só tinha um microfone sem fio agora com esses dois aqui, eu e a Josie a gente consegue interagir porque antes eu ficava com o microfone falando aqui, e aí quando a Josie falava qualquer coisa eu passava aqui pra ela né até agora ó, posso ir aqui atrás ó a Josie ali batendo papo, e aí, como é que tá? aqui tá maravilhoso, e aí? onde é que nós estamos? a gente tá na People Square e tava acontecendo agora um show das águas aqui na nossa frente gente, muito da hora, e a praça assim, muito linda vira câmera aí também, tem alguma coisa que a gente não conseguia fazer, que era isso aqui ó, ele me filmar aí ele queria falar e não pegava o microfone, agora gente, a gente tá livre pra eu tá no lugar e ele me filmar e também bater um papo assim né a noite esses prédios aqui ó, ficam todos cheios de LED, muita luz mesmo e a gente até prefere sair à noite aqui, porque fica tão lindo, tão lindo assim até esse show das águas se tiver à noite vai ser lindo, porque daí a luz vai refletir na água, aí sim vai ficar bonito agora você não vê muito contraste né, então cara, sensacional sensacional, no microfone aqui nós estamos usando sem redução de ruído, nada, porque aqui não tem muito barulho né então tá eu e a Josi usando o som praticamente como ele é captado, sem nenhum tipo de tratamento ó, vou ensinar um segredo de produtor de conteúdo, quando você tá num lugar assim, extremamente ruidoso tipo, no trânsito, num lugar que tem um motor super forte no DJI Mic Mini, o que você pode fazer? tem um nobzinho ali, uma regulagem, você pode deixar menos 6 coloca pra gente menos 6 Josi beleza, a Josi colocou menos 6, só que aí o que eu tenho que fazer? eu tenho que falar mais perto do microfone se ainda tiver muito ruidoso, você pode jogar no menos 12 olha aí, só que aí você tem que falar bem mais perto do microfone porque aí ele não vai captar tanto a ambiência e vai conseguir captar mais a fonte que tá mais perto dele e com isso você consegue tirar esse ruído sem aplicar muito o efeito de redução de ruído mas sim usando aqui esse segredinho que eu falei pra você do ganho, beleza? então agora a Josi vai colocar no menos 6, ó e aí eu posso colocar o microfone um pouquinho mais longe e depois se ela colocar no zero aí sim eu posso voltar a colocar o microfone um pouco mais só que aí você vai ouvir um pouco mais da ambiência do que só a minha voz a gente parou pra comer agora e uma coisa que eu gostei eu percebi assim que a DJI tá ouvindo o consumidor porque agora mesmo você com o dediquete colocado no microfone você consegue armazenar ele, colocar no case e fechar olha só, você não precisa mais tirar o dediquete no outro microfone no DJI Mic 2, não dá você tinha que tirar o dediquete antes de colocar na case achei ponto positivo também outra dica de criador de conteúdo, hein? quando você estiver usando os dois microfones igual esse em mim e um em outra pessoa, por exemplo e aí vamos supor que você tá lá fazendo vlog conversando com a câmera de repente outra pessoa tá lá longe falando com outra pessoa X e aí acaba saindo na gravação essa conversa alheia o que você faz? você configura pra estéreo então, aí você faz o que? cada microfone vai estar em um lado do seu áudio um na direita e outro na esquerda quando você quer isolar só a sua voz, por exemplo e tirar aquela conversa alheia é só você ir na edição e excluir aquele trecho daquela pessoa falando e aí você não perde o seu take e o que veio nesse kit? veio esse case, essa sacolinha que eu achei muito boa porque ela tem algumas divisórias internas, né? tem um zíper em que você consegue colocar os cabos depois tem outra repartição em que você consegue colocar aqui os deadcats, né? então ficou bem legal o espaço também vem com a case de carregamento que você consegue recarregar múltiplas vezes os microfones e o transmissor também vem com USB tipo C também um adaptador pra você colocar no receptor e usar nos smartphones, tá? só a título de comparação aqui está o DJI Mic 2 e aqui do lado o DJI Mic Mini olha a diferença de tamanho, tá? bom, no DJI Mic 2 você vai ter a gravação interna dentro dele mesmo você consegue gravar áudio, ele vira um gravador realmente e também você tem a possibilidade de colocar um lapela e usar ele aqui no bolso, por exemplo e usar o lapela aqui na gola, né? já esse não ele é feito pra ser portátil, pra ser plug and play ou seja, você ligou ele e já começou a usar sem muita regulagem, sem muita frescura ele vai ter a regulagem de ganho colocou aqui e já começou a usar vantagem, o preço esse é o microfone mais barato da linha DJI então, eu achei realmente surpreendente a qualidade de áudio já estou fazendo os testes e ouvindo aqui também tanto na câmera como no celular e gostei bastante, cara e até esse voiceover que você está ouvindo está sendo gravado com o DJI Mic Mini porque ele funciona também no computador via USB caso você não tenha como pregar ele na sua roupa você pode usar um imã que também vem junto esse microfone, ele é bem leve pesa 10 gramas o que é muito bom eu estou usando uma camiseta meio mole quando eu usava os outros microfones mais pesados ele ficava marcando aqui, sabe? ficava um negócio feio essa não, não pesa então fica melhor aqui estou usando esse dead cat aqui ele vem em duas cores no preto e também nesse meio grisalho vamos chamar assim, né? e está tocando uma música aqui agora, vou ficar em silêncio está tocando uma música aqui da Dança das Águas agora eu vou ligar a redução de ruído ó, liguei a redução de ruído consegue isolar um pouco melhor a minha voz do barulho aqui, né? como é que está aí, Jô? está legal? beleza! então quando você está em um ambiente assim bem ruidoso é legal você ligar essa redução de ruído porque aí melhora muito o som agora, nesse caso aqui, ó já parou a música vamos voltar ao som no simples apertar de botão já volta aqui com redução ou sem redução e estamos testando aqui, ó na verdade eu vou fazer um vídeo separado de tour nessa loja a gente está aqui em Shenzhen numa DJI Flagship Store o que é isso? Flagship é aquela loja assim, conceito realmente então aqui tem todos os produtos disponíveis tem outras seções ali também que eu quero mostrar e ó já estou testando o novo microfone aqui, ó lançamento, hein? esse é top cara, é muito bom o som que ele está fazendo já estou testando há alguns dias já e eu acho que é o microfone principal agora, hein, Jô? com certeza porque é muito mais prático menorzinho a bateria está durando bastante praticamente o dia inteiro de vlog aí durante o almoço se eu precisar eu posso colocar ali na base aí ele recarrega um pouquinho depois eu continuo o dia continuo gravando com ele e depois da China nós continuamos as nossas aventuras no Vietnã mais precisamente em Halong Bay take de milhões lindo eu não consigo pilotar com uma mão só, não não? eu acho ah, não consigo, mas tipo e sem nenhuma sem nenhuma aí é no chão direto deixa eu ver se eu lembro, hein? ó vamos ver amor, não arrisca ó aí opa ó, aqui tem uma subidinha quanto tempo eu não ando? anos aí ó a gente achou um lugar isolado pra Josi aprender a andar de scooter e aqui a gente também testou na prática o alcance desse microfone sem fio nada melhor do que aprender uma habilidade nova e a Josi tá na função da scooter aqui tá indo bem, hein? vai ó primeira vez, gente nossa vai lá amor é que essa moto é levinha ai meu Deus isso, só ir na manha aí ó boa eita fazer a curva e pronto ó aí essa moto aqui é um pouco mais fácil eu já tentei com a N Max eu achei ela muito pesada pra parar tá aprendendo a fazer a curva dos dois lados, hein? o que? aprendendo a fazer a curva dos dois lados é e nas nossas andanças de moto nós também testamos outra função bem legal desse microfone que ele atenua os picos de áudio eita aqui tem uma vaca no meio da pista ai meu Deus ela via até a gente é louco tô com medo dela dar um então uma chifrada em nós ai ó vai junto com o carro aí ó meu Deus é um boi não é uma vaca não não tem chifrada tô com medo de passar ali quando o próximo espera aí ó tá vindo uma van acho que eu vou no vaco da van é, vai junto com o moço aqui ó vamos ver o que ele vai fazer morre ai caralho você foi muito rápido você é louco quase morre eu já vi mano já vi eles avançando dá mó medo esse é um teste agora pra você diferenciar um microfone com o dead cat e um microfone sem tá vendo aqui ó então o que eu fiz? deixei os dois tô gravando ao mesmo tempo e tá ventando bastante vocês tão vendo ali pela bandeira né o que eu recomendo você? cara eu acabo que eu sempre uso o dead cat tá eu sempre deixo ele colocado já pra não correr o risco se eu tô num lugar assim ó que já tá batendo uma brisa eu não quero perder o meu áudio por causa de vento e aí como vem dois dead cats um meio grisalho aqui e um preto aí eu coloco um de uma cor e o outro de outra porque aí eu consigo diferenciar qual que é o meu microfone e qual que é o da Jose e aí sucesso então essa é a diferença pra você ó com o dead cat e sem o dead cat eu tô vendo até pelo monitor aqui da Osmo Pocket 3 aqui do áudio que um já tá clipando um pouco mais justamente porque ele tá pegando esse ruído do vento o dead cat vai praticamente anular o vento e também aluguel de scooter por exemplo né aqui a gente tá aluguel de scooter super barato também é 150 mil é dinheiro acho que tava 35 reais a diária a diária da motinho isso da liberdade pra gente ir via onde a gente quiser ah viu um lugar bonitinho vamos e aí foi eu vou deixar um link aqui eu não sei se agora ou mais pra frente mas quando ele estiver disponível já no Brasil é só clicar nesse primeiro link pra você adquirir o seu DJI Mike Mini com desconto é só usar o cupom mochila cheia combinado então esse foi o review espero que você tenha gostado se você curtiu deixa seu like se tiver mais alguma dúvida comenta aqui embaixo que a gente bate um papo e como sempre a gente se vê no próximo rolê até mais e como sempre a gente se vê